Olá, olha aí a Dona Jane, tá vendo? A Dona Jane de Cafelândia. Ô Cafelândia, boa tarde Cafelândia. A história da Dona Jane você já sabe, claro que agora numa situação mais tranquila. A Dona Jane é gari, funcionária pública, trabalha como zeladora também. E agora, nós tivemos semana passada, todo mundo viu a história aqui. Que a Dona Jane, que é gari, que trabalha como zeladora lá em Cafelândia, funcionária pública, né? Semana passada a gente foi lá, fez a reportagem, ela contou pra nós que a filha Janiele, de 22 anos, já está no segundo semestre de medicina. Ô gente boa, nós estamos falando de uma futura médica. E qual era a necessidade da Dona Jane? Ela conseguiu um recurso, uma ajuda, um apoio pra comprar um notebook melhorzinho pra filha, porque o que a filha tem não tá funcionando mais, não tá dando certo e ela tava tendo dificuldade pra estudar. A Janiele passou na Federal de Medicina em Toledo, já tá no segundo semestre, morando lá meio que de favor e precisando da ajuda, do apoio. E a Dona Jane não viu uma outra solução, falou lá com o meu amigo, o vereador Torinho de Cafelândia. O vereador Torinho manteve contato com nós e nós fomos lá, fizemos a reportagem, mostramos aqui no programa, muita, muita, muita gente ajudou. Tem um senhor que vai, inclusive, ajudar ela lá com a cesta básica, com a manutenção da Janiele. A doutora, que aqui é a Marques, eu não lembro o primeiro nome da doutora aqui, que é nossa colega também vai ajudar. E a gente já, hoje cedo, você vai ver a imagem, fomos lá comprar o notebook pra entregar durante essa semana ainda. Pra gente prestar conta pra você que nos ajudou. Foi tantas e tantas e tantas pessoas que nos ajudaram. Olha aí, logo cedo, a gente foi já fazer a compra do notebook. Nosso Ivan Luiz, aqui do Jornal Tarubá, nosso apresentador, nosso colega, nosso irmão aqui da TV Tarubá, também deu uma importância de ajuda pra nós complementar a compra do aparelho de notebook. Então, abraço, Ivan. Acabou de apresentar o jornal agora há pouco, fez uma doação bem importante de uma quantia interessante que tava faltando pra complementar o que a gente tinha conseguido de doação. Aí está, então, a sua ajuda, o seu dinheiro. Eu tinha alguns miúdos, a gente trocou por umas notas mais inteiras, né? Mas teve gente que deu 10, teve gente que deu 20, teve gente que deu 50, 100, 500, 200, 300. Tá aí, ó. Você que fez a sua ajuda, olha aí a nossa prestação de contas. Aí está o aparelho que nós vamos entregar durante a semana. Um aparelho de ótima qualidade pra que ela possa estar estudando e atender a necessidade da Janiele. Segundo semestre, medicina em Toledo, filha de uma gari. Estamos falando aqui de uma filha de uma gari que vai se tornar médica pediatra, se Deus quiser, né? Então, a necessidade dela já está sendo suprida. Ela vai ter outros apoios de amigos que a gente já está passando contato direto dos amigos pra Janiele. Eles já estão conversando entre eles. Alguns amigos já ajudaram a Dona Jane lá em Cafelândia. Outros colegas fizeram doação para o vereador Torinho, que também já vai entregar lá pra Janiele. Então, ó, foi tudo muito legal. Foi um sucesso e a gente está prestando conta disso tudo aí, né? Então, você viu ali a imagem. Depois, antes de terminar o programa, eu quero mostrar de novo. Tudo certo. Compromisso que você nos ajudou a resolver, né? E a entrega lá pra Janiele, vamos fazer essa semana e vamos mostrar também aqui no programa, né? Ah lá, tá vendo ali o dinheiro que chegou pra nós através da doação do telespectador, da doação de muita gente. Meu amigo Douglas recolheu. Você pode abrir a imagem ali, Wilson? Fecha no televisor que eu acho que vai aparecer ali a lista com o nome e até o telefone das pessoas que doaram. Vamos ver se a gente não mostra o telefone de todo mundo, né? Pra não ter problema de aborrecimento aí pras pessoas que doaram. Mas tem uma... Do ladinho ali tem uma lista que lá tá o nome de todo mundo. Essa aí, ó. Pronto, ó. Tá vendo? Essa lista ali é nome e telefone e valor de cada um que doou. Já tá guardada essa lista comigo também. Ela vai ficar guardada aqui. Se tiver alguma dúvida, a gente tem o telefone da pessoa que doou, tem o valor que a pessoa que doou certinho pra não ter problema, né? Então, compromisso feito, responsabilidade, credibilidade e transparência com o nosso trabalho social, a nossa luta de solidariedade com a sua ajuda. Eu sempre gosto de falar que não é o Batatinha, não é nós que tá fazendo. É nós e vocês. É uma junção. Nós aqui faz a nossa parte, pegamos a nossa doação também, junta com a de vocês e aí faz essa junção do bem. Então, não é nós que tá fazendo isso. Não é nós aqui do programa, não é o Batatinha, não é a pessoa do Batatinha. É nós junto com vocês. É uma junção do bem, né? É o próprio Ivan Luiz, que trabalha aqui com nós, que é apresentador do Jornal Tarobá e muitos outros que nos ajudaram também. Ainda hoje, a gente dá mais uma pincelada nesse assunto e vamos entregar durante a semana, né? Durante a semana a gente entrega e você vai ver a entrega direto na mão da Janiele. A gente vai fazer a matéria e mostrar aqui no programa do povo. Vamos lá? Mostra pra nós ali, então, o homem que foi encontrado, baleado. Daqui a pouco tem a reportagem no Rio Santa Cruz, ontem. Rapaz com 29 anos levou um tiro no braço e também no tórax. Veja a imagem do atendimento da equipe do SEAT, equipe da Polícia Militar. No local da ocorrência, o rapaz foi resgatado e conduzido ao hospital universitário. Equipe da DH já tá na investigação e daqui a pouco tem a reportagem com o nosso Ismael Elias. Já, já, a repórter Ismael Elias com a nossa reportagem. Ao vivo, no Facebook, nós estamos lá. Deixa eu chegar aqui no Agenor, me acompanha, se você é bom. Me acompanha. Eita, que chuvarada danada, hein, senhor Agenor? Acho que pimpim, pimpim, pimpim pra dormir, né, Batatão? Ah, tá bom mesmo, é pra andar de bicicleta, né? E ruim pra colocar esse rolo pra secar, né? Ah, tá difícil, não tá secando o rolo, hein? Não seca, não seca essa serrola de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Chovendo, desde domingo tá chovendo, hein? Pois é, mas tá gostosinho, né? Ah, mas tá bom, tá caro, mano, tá carinha a chuva, né? E agora de tarde eu chego às 2h10 em casa, aí eu tomo um banho e vou direto pra tarimba. É, tá bom pra ficar esparramadão no sofá, vendo o programa do povo, hein? Isso, fica de boa, sossegado, hein? Bota uma cobertinha, aquela pelo de gato, né? Isso. E fica sossegado. Felpuda, cobertinha felpuda. É, daquela mesmo. Isso. Dá boa tarde lá pro pessoal de casa. Boa tarde do povão, boa tarde do batatão, e nós, quem nós? Tamo na hora. Tem um cara que me suja. Tamo na hora, hein? E nós. Também, então aqui que você fala, como é que você fala aqui? Não perde nada de vista. Não perde nada de vista. Então, aqui, ó. A gente nem tenta, onde você for, lá nós estaremos. Aqui nós estamos do outro lado do oceano, na página do Batatinho, Amigo do Povo, mais de 250 mil seguidores no mundo todo, você vê nós ao vivo em tempo real. Aonde é que você tá, entra em contato aqui no Facebook, você vê nós ao vivo. E no portal tarobanews.com também, você vê nós ao vivasso aqui no portal. E, claro, no sinal HD digital da TV Tarobá. É pra todas as ferramentas na rede social, a maior audiência, na maior emissora do interior do Brasil. Puxa pra nós aqui a Trivelato e daí a gente já coloca a reportagem, já, hein? Ó, realize o sonho da casa própria, abandone o aluguel e venha morar aqui com a casa própria Trivelato. A felicidade mora aqui. A casa própria Trivelato mudou, está cada vez melhor. São construídas com a máxima qualidade e acabamento. Tudo feito com carinho para oferecer segurança e conforto para a sua família. Bem mais fácil do que você imagina. Hoje, nós temos a nossa própria casa. Trivelato é o pé. Mudar faz bem. Mude para melhor. A reportagem do baleado lá no Rio Santa Cruz. Detalhes com o repórter Ismael Elias. O rapaz de 29 anos, que foi baleado ontem entre o bairro Santa Cruz e Santo Onofre, segue internado no Hospital Universitário aqui de Cascavel e se recuperando dos experimentos. A Delegacia de Homicídios de Cascavel segue investigando esse caso. Denúncias já chegaram para a polícia, que segue agora apurando outras informações também. O fato foi registrado no começo da tarde de ontem, no fim da rua Ciro Bocaneira, na divisa dos bairros Santo Onofre com o Santa Cruz. O rapaz foi adigido por quatro disparos de arma de fogo em princípio, região de tórax e braço. O local era de difícil acesso e, por isso, foi necessário acionamento de equipes do corpo de bombeiros que foi ao local, para além de socorrer o rapaz, também fazer a retirada do corpo dele de um reacho. O caso segue sendo apurado. Qualquer outra denúncia pode ser repassada via um 97 ou um 90 na polícia, a fim de que a polícia possa investigar esse caso. Esta tentativa de homicídio entrou para o índice aqui da Delegacia de Homicídios de Cascavel, que segue investigando. Deixa eu ver a imagem de novo do atendimento ontem dessa situação de tentativa de homicídio. Veja a imagem, foi na região do Santa Cruz. O rapaz esse aí, o baleado, tem 29 anos. A polícia confirmou que é um rapaz de 29 anos. A notícia é que ele levou um tiro no braço, foi atingido com um disparo no braço e também um segundo tiro no tórax. Depois que feito o levantamento de local e o atendimento da ocorrência, conforme você está vendo aí, o pessoal percebeu que a situação dele era um pouco grave, tanto é que tão logo ser resgatado do rio aí do Santa Cruz, aliás, um local de difícil acesso, o pessoal teve uma certa dificuldade para resgatar o rapaz de 29 anos, que estava nesse riacho, nessa sangra aí. Levado em estado gravíssimo para o hospital universitário, como disse o Ismael Elias, nosso repórter aí. A situação, então, é mais um caso de estatística nos números de tentativa de homicídio. O GAECO e a Corregidoria da Polícia Civil do Paraná acabaram cumprindo 26 mandados de prisão, busca e também apreensão. Isso foi em casa de policiais. É polícia prendendo polícia, amigão. Polícia prendendo polícia, operação do GAECO, que acabou fazendo esse trabalho em várias cidades no estado do Paraná. Teve também o mesmo trabalho no estado de Santa Catarina. A informação de que quatro policiais da Polícia Civil, quatro deles já estavam afastados, tem até um delegado no meio. Ah, meu Deus do céu, hein? Polícia prendendo polícia, repórter Ismael Elias, conta pra nós. As ações da Polícia Civil, o GAECO, em todo o estado do Paraná, 26 ordens judiciais foram expedidas pela Justiça. E as cidades que foram visitadas pelos policiais, dentre de uma delas, foi Foz do Iguaçu. Outra foi Ponta Grossa, Pinhais, São José dos Pinhais, Pontal do Paraná, Capital do Estado, Curitiba e outras cidades também do Paraná. Em Santa Catarina, também houve visita dos policiais do GAECO. Foi em Balneário Camboriú. Assim como nas delegacias da cidade de Foz do Iguaçu, Humuarama, Ponta Grossa, Guarapuava, Toledo, Autônia e Pontal do Paraná. A medida, deferida pelo juízo da vara criminal da comarca de Guaíra, buscou o recolhimento de aparelhos celulares, documentos, computadores, valores em espécie e objetos ilícitos em poder dos investigados, para auxiliar na apuração de investigação, que visa desmantelar uma organização criminosa voltada à prática de crimes e falsidade ideológica, falsificação de documentos públicos e particulares, uso de documento falso, estelionato, restituição fraudulenta de veículos apreendidos, além de delitos contra a administração pública, com participação criminosa de policiais civis do Paraná. Foi também determinado o bloqueio de valores à suspensão de atividade econômica de uma pessoa jurídica, utilizada para cometimento das fraudes, bem como o afastamento de quatro policiais civis, incluindo um delegado de polícia. O delegado não foi informado de que cidade seria. Esta operação é a primeira fase da Operação Abóis, a partir de uma restituição ilegal de um veículo da cidade de São Mateus do Sul. A ação deflagrada contou com o apoio de agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO do Paraná e de Santa Catarina, incluindo todos os seis delegados de polícia atuantes no GAECO do Estado, bem como de agentes da Corregedoria da Polícia Civil do Paraná, com a participação de sete delegados de polícia. Que coisa, hein? É polícia prendendo polícia. É isso que eu estou falando aqui, ó. O GAECO que já vinha realizando as investigações, que já estava trabalhando e acabou desmantelando essa quadrilha. Ver como é que pode, né? Quem é pago para defender a sociedade, quem é pago para cuidar da sociedade, acaba às vezes indo para o outro lado da vida, indo para a contramão da vida, ou seja, utilizando da sua autoridade para a prática de crime. Ainda bem que hoje em dia existe, então, o GAECO que combate esse tipo de crime. É polícia investigando polícia, é polícia prendendo polícia e com isso quem ganha somos nós aqui da sociedade, né? Então, foi um trabalho bem feito através da investigação. A justiça acabou expedindo os mandados que foram de busca e apreensão e aí a gente viu o cumprimento dessas buscas, dessas apreensões em casa de policiais civis no Paraná. Mas não é só no Paraná, tem também ramificação com outros policiais e outros envolvidos, como a gente viu, também no estado de Santa Catarina. E não é investigador, não é escrivão, tem até delegado, até pessoas com mais graduação ainda nesse meio e se utilizando da polícia para praticar crime. O GAECO acabou, então, realizando as investigações e a gente viu aí o desfecho final por hora. A gente espera que agora siga e que há uma punição no rigor da lei. O que você quer, filho? Ah, dá para nós falar do Proeste. O seu agenor está vendendo agora Proeste. Só vende do ambulante. Está vendendo? Só o ambulante. Além de você ganhar uma graninha, você oferece a sorte para o pessoal. Isso, estou oferecendo a sorte para o povo, né? Basta ganhar a oportunidade, né, Batalhão? Isso aí. Isso aí mesmo. Ó, atenção, deixa eu dizer para você que está ligadaço no programa do povo, aqui no Tempo Quente, na sobremesa do trabalhador. Presta atenção porque nesse domingo agora tem carros, motos e muita grana, muito dinheiro. É domingo agora, dia 5 de junho, o Proeste tem um Fiat Mobi no terceiro prêmio e mais um Fiat Mobi no quarto prêmio e ainda tem duas motocicletas e muita grana, muito dinheiro. Então, não perca tempo, corra, pegue o seu e boa sorte. Dia 5 tem muito dinheiro. Duas super motos e dois super carrões no Proeste. Tem 5 mil reais no primeiro, duas motos Honda Start no segundo, um Fiat Mobi Easy no terceiro e outro Fiat Mobi Easy no quarto prêmio. Compre agora o Proeste por apenas 10 reais. Só 10 reais. Ainda tem 60 prêmios de 500 reais nos giros. Nos prêmios principais tem 5 mil no primeiro, duas motos Honda Start no segundo, um Fiat Mobi no terceiro e um Fiat Mobi no quarto prêmio. Proeste, só 10 reais. Compre já o seu. Esse é nosso, hein? É por isso que a gente fala Proeste. É do oeste do Paraná. Oito anos realizando o sonho. Aonde que tem o Proeste? Aqui no centrão da cidade de Cascavel você encontra muita gente lhe oferecendo a sorte. Nos bairros tem. Lá na região do Santo da Felicidade você encontra o seu agenor sempre por lá. Sempre lá que você atende. Na região do Centro da Felicidade eu vou para a região do Norte também. Para todo canto eu estou. Para todo canto, hein? Para todo canto eu estou. É nosso. É o Proeste para você comprar, ajudar a Pai Brasil e ganhar muitos prêmios. Proeste. O Ismael Elias é? Ah, então já vamos lá. Direto o nosso link ao vivo já aparece o Ismael com as informações, as notícias, o que acontece na área de segurança pública, no setor policial, sempre na cobertura do nosso Ismael Elias. Às vezes com, a maioria das vezes com o Alex Alves e também com o nosso Juliano. É isso, né, Ismael? Boa tarde. Olá, Batatinha. Boa tarde para você. É isso mesmo. E a minha participação de hoje é para falar daquele caso que, aliás, o caso de homicídio registrado aqui em Cascavel, na Avenida Brasil, a principal avenida da cidade, em um drive-thru, né? Uma fila de veículos que estavam em uma lanchonete aqui da cidade de Cascavel. Bom, tudo aconteceu e a notícia é que o homem que causou aquele homicídio, que é acusado de ter matado Gabriel Baissa, não se apresentou e ainda não foi preso pela polícia. E esta é a minha participação para pedir para o telespectador, para você que está em casa, ajudar a polícia com denúncias de 190, 297, 181, para que a polícia possa receber esses detalhes e seguir com as investigações. A polícia recebeu com umas denúncias e é por isso que eu venho aqui para falar que ainda ontem foram realizadas algumas diligências aqui na nossa região, cidades próximas a Cascavel, entre Cascavel e Foz do Iguaçu. No entanto, o homem não foi encontrado até o presente momento, por isso que a polícia segue ainda apurando. E o homem é este que está na tela, o Adnei Anélio Rota, ele é morador de Céu Azul, ele é procurado pela Polícia Civil por ter matado Gabriel Baissa no último dia 22 e o mandado de prisão preventiva, já foi expedido pela Justiça e acaba no dia 24 de maio de 2042. Essa é a informação. Foi expedido pela primeira vara criminal de Cascavel na última terça-feira, dia 24. Rota responde pela lei 2848 do artigo 121, ou seja, um homicídio qualificado, quando causa a morte, causa um crime, a morte do crime por um motivo fútil. No momento, o advogado de defesa teria se pronunciado, alertado que ele é que defenderia o homem, o Adnei, mas não apresentaria em primeiro momento o Adnei. Então, por isso que o Adnei segue sendo considerado procurado pela polícia. É importante também a gente ressaltar que em entrevista coletiva, o advogado, aliás, o delegado Fernando Zamoner, informou que qualquer pessoa que der guarida ou que der algum tipo de auxílio para o Adnei nesta fuga, também pode responder por um crime, um crime grave também e corre até o risco de ser processado pelo Estado, esta pessoa que ajudaram o Adnei. Por isso, qualquer denúncia é para ser repassado para o telefone 97181 da polícia. Seja em qual for a cidade, a polícia vai para cumprir o mandado de prisão expedido já pela nossa Justiça, pela primeira vara criminal aqui de Cascavel. Independente do local em que ele esteja, a gente lembra que há pouco tempo atrás o homem foi preso lá no norte da Federação Brasileira, lá em Cuiabá. A delegacia de homicídio de Cascavel recebeu informação de que esse homem estava por lá, o João Paulo, o homem que é acusado de ter matado várias pessoas, quatro pessoas, uma chacina no bairro Brasileiro, aqui em Cascavel. A polícia recebeu informação de que ele estava trabalhando como servente de pedreiro lá, no norte do Estado, aliás, melhor dizendo, no norte do Brasil. A polícia foi lá, cumpriu a ordem judicial, cumpriu o mandado de prisão expedido de mais de mil quilômetros aqui de Cascavel. Ele foi preso e trazido para, assim, ser julgado aqui na nossa cidade. O mesmo caso também se adequa ao caso de Adnei. Adnei é considerado foragido da Justiça e qualquer denúncia ajuda a polícia, então, a localizar esse homem, seja o telefone 97181, como eu disse antes. Batati, daqui a pouco eu volto com uma entrevista do delegado de Assis Chateaubriand, André Mendes, para falar sobre alguns casos de furtos e também de arrombamentos na cidade de Assis e que o delegado da Polícia Civil segue investigando. Daqui a pouco eu volto. Já, já tem o Ismael, então, com a entrevista com o delegado lá de Assis Chateaubriand. Aliás, está dando uma onda de arrombamentos por essa região toda, né? Essa madrugada em Cascavel, nós tivemos outros fatos de registro de arrombamento. Tivemos uma loja de conserto de aparelhos de telefone celular, que acabou sendo arrombada, e tivemos também posto de combustível, que também foi arrombado na madrugada, isso, aqui em Cascavel. Lá em Assis Chateaubriand, também uma onda de assaltos e arrombamentos. O delegado vai falar, já, já, com o nosso Ismael Elias, aqui no nosso Tempo Quente. Bora nós falar agora da Omoprev. Se você ainda não conhece a Omoprev, procure uma das unidades. São várias unidades espalhadas em todo o estado do Paraná. E você já sabe, a gente fala aqui, a Omoprev é um plano para toda a vida. Eu, cada pouco, apareço lá na Omoprev para lhe mostrar as vantagens que você tem com o atendimento da Omoprev. Olá, pessoal. Eu vim pessoalmente aqui na unidade da Omoprev da Rua Curitiba. A gente já vai deixar o telefone aqui, porque isso é uma coisa maravilhosa que todo mundo precisa fazer. Olha, nessa unidade aqui da Omoprev, aqui você vai encontrar natação para crianças a partir de seis meses. Olha que beleza, trazer o seu bebê, a sua criança, para fazer natação aqui na unidade da Omoprev da Rua Curitiba. Mas não é só isso, não. Aqui você vai encontrar também um tratamento de pilates. Além desse tratamento, tem hidroginástica, que é maravilhoso para as pessoas de idade. E tem até uma academia funcional para você fazer um tratamento pelo corpo. Tudo isso com preço super especial. Então você vem aqui, entra em contato aqui com a Omoprev da Rua Curitiba com essa unidade ou ligue nesse telefone para você ver as vantagens que você encontra aqui para você, para a sua família e para a sua saúde. O preço é super especial. Eu vou repetir. Hidromassagem para as pessoas de idade, natação para crianças a partir de seis meses, pilates que você encontra aqui, além de você encontrar uma academia funcional e muita vantagem. Venha conhecer essa unidade da Omoprev da Rua Curitiba ou entre em contato nesse telefone que você está vendo aqui. Aqui é tudo de bom. Omoprev. Já vamos fazer assim, já direto lá com o Ismael para a gente já ver a reportagem com o delegado da Polícia Civil lá de Assis Sartobriã. Já vamos então direto aí, Ismael, falar sobre essa situação de furtos e alguns arrombamentos que incomodam inclusive as autoridades daquela região. É isso mesmo, Batatim. E a entrevista do delegado não serve apenas para os moradores de Assis, mas serve para toda a população, todo mundo que acompanha a gente. Porque as mesmas orientações que ele dá, segue para toda a população, independente de qualquer outro delegado também daria. Ele fala sobre os cuidados que é necessário se ter. Cuidados como, por exemplo, não deixar a chave na ignição, virar as costas e sair. Aqui em Cascavel, por esses dias, Batatim, tivemos um caso de um entregador dos Correios, terceirizado, ele foi fazer uma entrega em um condomínio da cidade, ele deixou a chave na ignição do veículo, virou as costas para interfonar para o morador que iria receber a encomenda. Quando ele virou as costas de novo, o doblô tinha sido levado, o veículo em que ele usa para o dia de trabalho, o cangô, aliás, tinha sido levado pelos homens, os assaltantes. Ele nem percebeu. Quando virou as costas de novo, já tinha sido levado, enfim, o veículo com 30 mil reais em equipamentos, e eletrônicos também, outros equipamentos que estavam nesse veículo, foi levado, além do prejuízo do carro também. O que acontece é que no outro dia o veículo foi encontrado e foi devolvido, mas os eletrônicos até agora nada. Então, fica esse alerta para a população. Outro alerta também que fica por parte da polícia é sobre o crime chamado cavalo louco. É quando a pessoa está andando pela via, passa o assaltante, passa o bandido, toma o celular, toma a bolsa e vai embora. Vai logo correndo. E as pessoas, às vezes, até acabam caindo, se machucando, se ferindo. É por isso que o delegado faz essas orientações. Também quanto a casas com janelas abertas, portas abertas, tem que ter cuidado e também avisar sempre a polícia em qualquer atitude suspeita. Nós vamos acompanhar o que disse o delegado André Mendes, responsável pela delegacia de Assis Chateaubriand, explicando melhor essas orientações. Vamos ver. Olá, pessoal. O delegado André Mendes, aqui de Assis Chateaubriand. Eu estou gravando esse vídeo para orientar e para alertar a toda a população sobre fatos que têm acontecido. Diversos fatos que foram registrados na delegacia de crimes patrimoniais, ou seja, furtos de veículos, furtos de motocicletas, furtos de bicicletas, e que, na maioria dos casos, houve um descuido por parte do proprietário que acabou facilitando, então, para o criminoso levar esse bem. Para você ter uma ideia, nós tivemos uma situação que uma motocicleta foi furtada duas vezes. Na primeira vez, ela estava com a chave na ignição, foi recuperada pela polícia. Depois foi furtada novamente, novamente com a chave na ignição. Então, vamos ter cuidado, prudência. Quando você for no comércio, se você for trabalhar, não deixe a chave, sua bicicleta, cota o cadeado para que o criminoso não se sinta com tanta facilidade para alesar o patrimônio alheio. Outra situação que tem acontecido muito e trazendo muito prejuízo, que são os golpes, golpes pela internet, o golpe do Pix, o que tem acontecido? Os criminosos utilizam a foto da pessoa e entram em contato com o familiar se passando por essa pessoa e dizendo que mudou o número. Na sequência, pedem depósitos, inventam uma história e pedem um depósito. A pessoa, na boa fé, achando que é para um filho, achando que é para o pai ou vice-versa, acaba mandando dinheiro para o golpista e ficando no prejuízo. Promessas muito tentadoras, veículos muito abaixo do preço, sempre desconfie, procure uma orientação, fale com alguém, procure a delegacia se necessário, porque depois que o prejuízo vem, fica difícil recuperar esse dinheiro. Então, vamos ter esse cuidado, não vamos dar essas facilidades. A CIS está crescendo, a cidade está recebendo muitas pessoas diferentes de fora, que nós não conhecemos. Então, vamos auxiliar a polícia, qualquer movimentação estranha, qualquer situação, faça a sua denúncia e cujo, cujo do seu patrimônio, cujo das suas coisas, para que esses criminosos, que infelizmente nós temos por aí, não se utilizem nenhuma facilidade para lesar a você, ou a sua família, ou alguém que você conheça. Então, fica a minha orientação, o meu alerta e um forte abraço a todos. Esse é o delegado da Polícia Civil lá de Assis-Satobriand. Daqui a pouco, a gente tem outras informações e outras reportagens em relação a esse tipo de golpe também. Ontem, a gente já falava sobre isso aqui no programa, na situação de golpes, e agora o delegado traz essa orientação, essa informação, esse esclarecimento. E a gente tem mais uma reportagem depois também, nessa mesma situação aí, de golpes que estão sendo aplicados por marginais. Bora falar da nossa solução financeira. Aqui tem uma equipe especializada para te atender, hein? 70% de redução no seu financiamento. Alexandre Nunes já está chegando aqui para você prestar atenção no recado e já manter comparto com a equipe lá, né, Alexandre? É isso aí, Batatinho. Um abraço a você, a todos os telespectadores do Tempo Quente. Pessoal que está aí, ó. É, está aí no sofá, está esparramadão. Acorda, Pedrinho, que a solução financeira está aqui para ajudar você. O número está aí na sua tela. Tem o QR Code aqui do ladinho, é só você apontar a câmera do seu celular e aí você me pergunta, Alexandre, eu posso mandar mensagem em que horas? Você pode mandar a qualquer hora que o pessoal está lá de plantão esperando a sua mensagem. Mas eu vou falar, manda já, se agiliza, acorda, bora reduzir a sua vida financeira e reduzir a sua dívida, melhorar a sua vida financeira. Vai ficar devendo para quê, né, Agenor? Pelo amor de Deus, o Pedrinho, vamos acordar para a vida, que ela já passou da hora de acordar para a vida, comprou um foscão, está pagando dois? Pelo amor de Deus, me ajuda aí, Alexandre Nunes. É, isso aí, ó. Então, ó, faça como Agenor, já manda lá a sua mensagem, se agiliza, manda ligeirinho, porque para que ficar adiando isso aí, gente? Bora lá, ó, tem recado para você na tela. Meu nome é Edmilson Gomes Carmos, comprei um veículo, quando eu percebi que eu estava pagando dois. Procurei a solução financeira para me ajudar. A minha dívida era R$ 19.357,00. Com a solução financeira, eu quitei por R$ 3.000,00. Economizei R$ 16.357,00. Faça como eu, vem para a solução financeira. Está aí, é a maior assessoria de negociação do Brasil, até 70% de desconto para você. Então, bora lá, manda já aí a sua mensagem. Dado o recado, dado o recado, Alexandre. Um abraço, Batatinha. É, isso aí, entra em contato lá com a equipe do Solução Financeira. Acorda, né, Pedrinho? É, acorda, Pedrinho, né? Acorda, Pedrinho, né? Apesar que hoje está bom para dormir, né, Batatão? Ah, hoje está bom, hein? Vai ser difícil acordar o Pedrinho hoje. É, não está fácil. Acorda, Julinho, né? Vai ser difícil. Acorda, Julinho. É, o Pedrinho deve estar com umas dez cobertas em cima dele bem de boa e nós aqui trabalhando. Fazer o quê, né? Pelo amor de Deus. O que você quer, Wilson? O que você quer? O que foi? O que você está falando aí? O que foi? Fala alto. Hã? Fala alto. Batinha aqui, batinha aqui, Júnior. Bateu. Bateu, bateu, bateu o quê? Eu tenho culpa, tenho culpa, cara. Se você bateu. Não, eu esqueci, cartela cheia. Cartela cheia. Ah, eu estou falando. É do bingo de vocês o que você está falando. Nada a ver com isso. Eu não mexo com essas coisas. Está falando do bingo que você está indo todo dia. Eu não mexo com essas coisas. Então não é para dividir o prêmio, então. Eu não. Então, eu só... Eu só, fica quieto. Depois da conversa, vamos lá, vai? Beleza. Vamos lá para o break. O maior jogador de bingo tem aqui, viu? Meu amor de Deus. Ela quer de uma leitura, sabia? Eu, 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 sabe? Bingo é foda. Aqui quem fala de cenarqueiro, ocultor de rodeios, contrato, 65, 84...